Chamou a Corrinha, você também, eu boto ou não boto, tá, eu tô com medo, a musicazinha lá. Quando eu ouvi a música, cara, eu digo, rapaz, esse negócio aí estoura, cara. Aí eu sei, Dallas, que eu gravei essa música e a música começou a acontecer na Tropical. Aí eu vou a uma reunião lá na AM Promoções, na época do Assis Monteiro. Aí, chego lá, quem ia saindo? Zequinha. Zequinha quando me vê, Máximo, eu na frente dos dois donos da Rabatão com Melo, que era Beto e Hinaldo. Aqui eu mando um abraço, meus amigos, né, Beto e Hinaldo, que eles chamavam de Faísca e Fumaça. Aí, quando o Zequinha me viu, Máximo, rapaz, o Cláudio Melo, quando ele não queria botar o dele na reta, ele botava o dos outros. O Cláudio Melo, quer falar com você, ligue pro Cláudio Melo, tá aqui o dinheiro, compra o cartão. Vamos supor que o cartão era 8, 10 reais, ele me deu logo 50 pra ele me encandear, né? Cartão telefônico? Cartão telefônico, ele tem que parar o cartão, a gente ligava dos orelhões, né? Tá aqui, ligue pro Cláudio Melo, eu digo, tá certo, seu Zequinha. Aí eu digo, mas rapaz, você vai... Aí eu fiquei olhando assim, na frente dos meninos, e eu dizia que nunca mais, não, quero negócio caviar, tal. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, que o que dinheiro e pê não resolver, porque foi pouco, né? Porque foi pouco. Aí, rapaz. Que dinheiro e pê não resolver, porque foi pouco. Eu ligo pro Cláudio Melo, diga aí, Cláudio Melo, é o máximo. Encontrei o Zequinha aqui no... Aqui na AM, pediu pra ligar pra você. Massa, rapaz, Zequinha quer que você volte pro caviar. Não, 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 viu, Cláudio? Volto não, você me desculpa, volto não. A sacanagem o Zequinha fez comigo, botou pra fora pro telefone. Eu era um jovem, cantor ali, mas eu já, né, já tinha uma certa experiência. Aí, não, 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 eu disse, homem, vem aqui, vem aqui na farra produção, na farra produção, lá perto daquele banco, onde roubaram os 160 milhões, ali na Dom Manuel, ali, por ali, sabe? É, era, a farra era ali, a farra produção. Aí, eu fui lá, eu vinha de Mossoró numa motinha, 125 pra cá. Aí, eu peguei minha moto e desci pra lá. Diga aí, Cláudio, vamos ver, porque tem uma música aí pra gravar aí, e aquele trabalho que você fez de chibata preta, dá certinho pra você fazer no caviar. Zequinha quer fazer no caviar agora, cada avião aí tá estourando aí e tal. Aí, rapaz, homem, vai lá falar com o homem. Aí, eu fui lá. Fui lá, fui na casa dele, lá na água fria ali, na, 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 naquela, na água fria ali, naquela avenida, é o que, é, é, que vai sair no, 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 no shopping, no, no Iguatemi, ali. O Austin Soares? O Austin Soares. Entrando ali na água fria, você entrava, tinha um motel, o Sunflower. Era dele, um motel, o Sunflower, e a casa dele ficava de frente. Aí, cheguei lá. Doutor, é porque o Cláudio disse que você dá certo pra fazer o trabalho, né? Zequinha, eu vou, se você me der. Ele disse, quanto é que você tá ganhando lá no batom? Eu acho que eu tava ganhando, eu ganhava duzentos reais por semana. Ele disse, doutor, eu vou pagar mil e quinhentos a você por mês, e você ainda vai ter isso, isso e aquilo. E isso aí já dobrava já o valor que os meninos estavam me pagando. Aí, eu disse, é, eu vou, se o senhor, se o senhor, eu sabia que ele era bom nisso, que era bom de dar carro, usou, de dar isso e aquilo. Tinha um negócio de uma luva, né? Chamava antigamente, disse, se o senhor me der uma twist, eu vou. Doutor, vá, pode ir, doutor, vá gravar música lá no estúdio. Não, depois dessa, eu só faço um negócio com o senhor, se for direitinho. Eu lhe dou, e a moto que eu tava comprando, era na época, naquele ano, era 2003. Eu tava comprando uma moto, acho que era 2000, era. E ele disse, eu dou uma zero, rapaz, vai gravar a música. E eu não acreditei, né? Eu tinha as minhas razões também. Mas, não, se o senhor me der o dinheiro, quanto é a moto lá era? Parece que era 5 mil. Ele, pá, o pacote, vai, 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 vai pegar a sua moto. E vai. Que massa, cara. Foi. E era meu sonho, cara. Eu tinha uma moto 125, que eu vinha de Mossoró pra cá, muitas das vezes, tomando banho de chuva, ia tomando banho de chuva. Motocinha pequena, 125. Pra você passar por uma 250, a bichona, a twistzona já, era meu sonho. Vermelho, a coisa mais linda de meu amigo, tô rico. Na melhor banda de Fortaleza, que ficava, e era a vitrine, meu irmão. Sim. Era um ônibusão luxuoso, era um micro-ônibus e uma carreta, não era? Daquela Globetrot, Globetrot, se eu não me engano, era a carreta mais cara que tinha. E o Zequinha botava mesmo pra torar. Em termos de marketing, assim, ele era foda. Aí, eu sei que eu... Eu... Agora eu vou. Vou pra banda. Vou gravar. E a banda tava viajando e eu gravando um CD. Fui gravar um CD lá no ProAldo e tal. Inclusive, tinha uma música, quando eu cheguei nessa briga, nessa luta de vai, não vai, eu vou, não vou. Tinha uma música que era pra mim ter gravado essa música, que não deu tempo que o Xande gravou. No volume 9 da Caviar, tem a voz do Xande cantando. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge, não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. E eu cantava a música no show, né? Mas foi o Xande que botou a voz, gravou. Porque já tava... Só tava faltando essa música pra fechar o CD. E eles tiveram urgência de, não, vamos gravar aqui. O Xande foi, tava lá no ProAldo e gravou essa música. Muito bom, cara, nunca vi igual, né? O Xande é uma coisa incrível. Gravou a música, foi sucesso no Caviar, foi sucesso no Aviões com ele também. Foi. Aí, meu amigo, eu sei que eu fui pro Caviar. E eu tava gravando o CD do Caviar. Inclusive uma música de um cara que eu quero indicar pra você trazer ele aqui. Ribeiro Santos. Ribeiro Santos? Ribeiro Santos, compositor, cara. Ele é compositor de muito sucesso do... Sou raparigueiro todo, namorador demais. Lembra? Lembro. De Garota Safada? Lembro, lembro sim. É, que é outra dele, é... Din, 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 da, da, dum, dum, da, 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 uma mexidinha. O maior sucesso de painel de controle é dele. Se eu não me engano é... Não sei por que você me disse adeus. Eu indiquei ele lá pra Arlinda. Ele esteve lá na Arlinda. Traga ele aqui, cara. Eu disse ele que estaria hoje aqui. Eu acredito que ele tá vendo aí. Ele tá lá... Ele é de... De... A cidade dele, uma... É... Ali, depois de Quixadá, por acolá, é... Esqueci agora o nome da cidade dele. Mas ele tá nessa cidade dele. E eu mandei o link pra ele, certo? Eu acredito que ele esteja assistindo. Ribeiro, meu amigo, um abraço aqui. O Dallison vai lhe convidar, que eu vou lhe passar aqui. Ribeiro Santos. Ribeiro Santos. Esse cara tem muita história, cara. Massa. É um grande artista. Se tem história... Pra mim, ele é o Marquinhos Moura, do forró. Interno, assim... O estilo que ele cantava era muito gostoso. Sim. A forma dele cantar. Ele é um grande... Ele é de redenção, cara. Ele é de redenção. Redenção, não será? Sim. Pronto, ele tá em redenção. Inclusive, ele vem amanhã pra ir pra... Pra o adversário. Já combinou de me encontrar. Aí... Eu sei que a música do trabalho era... Din, 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 din. Da, da, dum, dum. Da, 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 uma mexidinha. A música de trabalhar, o volume 10 do Caviar, era essa música. E eu ainda tava cumprindo a agenda do Batom com Mel. Sim. Fui tirar a última festa numa cidade por nome de Marco. Chitão de Marco. Lembra que tinha o Chitão de Marco? Lembra. É porque você é um cara ainda novo, mas você lembra que no tempo do Baleia, no tempo da AM Promoções, tinha o Chitão de Marco. Aí era Lagocha Bronzeada. Lagocha Bronzeada, Batom com Mel. Ainda existe esses festos que esse nome tem? Pois é, não existe? Existe. Chitão de Marco. É, Chitão de Marco. Aí, eu sei que eu tava lá e tinha Lagocha Bronzeada e tinha um conterrâneo meu, por nome de Jairus. Jairus Matias, lá de Mossoró, que cantava na Lagocha nessa época. Não era o Frank, não, era ele. Aí, eu sei que, quando eu cheguei lá, ele disse, Márcio, você viu, rapaz, tem uma música lá em Mossoró com Nilson Viana. Nilson Viana é um cantor que mora em Mossoró hoje, que é da cidade de Apudi, a cidade do chão de avião. E ele tá com uma música estourada lá, rapaz, em primeiro lugar na rádio, na 93, lá de Mossoró, por nome de Corrinha. E é, cara, como é essa música? Vem cá, vem aqui no ônibus aqui. Fui no ônibus da Lagocha, ele foi e botou lá o CDzinho. Você me chamou, Corrinha? Você também. Eu boto ou não boto? A músicazinha lá. Quando eu ouvi a música, cara, eu digo, rapaz, esse negócio aí estoura. Estoura demais, né? É porque eu já vim, assim, de uma escola, do Ferreira, né? Lá da Sonzum, era, que veio coisa besta ali acontecer. Ficava chegar batendo com o tambureto aqui e a música, depois você vê, virar sucesso. Então, eu digo, rapaz, essa música aqui, cara, estoura. Esse CD aqui, ele disse, não, pode levar, pode levar o CD. Pode mesmo, pode, pode levar. Era a última festa que eu tava tocando no, 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 na batom. No outro dia, eu, pá, corro pra casa do Zequinha. Ô, Zequinha, tá aqui a música do sucesso, da Caviar. Quer dizer, doutor, que música é essa, doutor? História de Corrinha, né? Que história é essa, rapaz? Aí, foi, vamos até Natinho da Ginga? Sim, aí, eu fui mostrar, Natinho, Natinho, Patinho, Patinho, tem três bandas já, querendo gravar essa Corrinha. Colo de Menina, na época, de Erivan Moraes. Era, era Capital do Sol, de Zé Carlos. E Lagosta Bronzeada. Queriam gravar a música. Aí, Zequinha, doutor, não sai mais ninguém do estúdio, nem entra hoje. Vamos gravar a música. Eu quero essa música amanhã, rodando na Tropical. Pô, o Zequinha já é doido, quando viu ele dizendo. Beleza, produzimos a música, gravamos tudo. No outro dia, a música já, realmente, já foi tocar. E a música bombou, né? Você lembra que a Corrinha... Lembro, pastor. Até hoje, né? Uma coisa absurda. Corrinha é bonita. Ontem, lá na confraternização, só deu umas duas Corrinhas lá, meu amigo. Enfezada, cantando essa música comigo. Tá aí no Instagram aí. Aí, meu amigo. Até o nome da cantora virou Adriana Corrinha. Adriana? Não, e a Adriana tinha raiva, viu? Começamos a chamar ela de Corrinha, por causa da música. Corrinha, meu nome é Adriana Maia. Porque ela é bem assim, sabe? Meu nome é Adriana Maia, né? Corrinha. E age o povo Corrinha. E aí, eu digo, hoje, Adriana Corrinha. No mundo, você deu pra mim. Pro mundo, engoliu o nome dela. Eu digo, ai, gula agora. Corrinha. Mas ela dizia, meu nome é Adriana Maia, né? Corrinha. Mas, rapaz, é incrível como uma muda, né? Um sucesso. É lógico, muda. Um sucesso com o nome. Mudou, cara, o nome de Adriana Maia pra Adriana Corrinha, pra Corrinha só, enfim. Eu sei, meu amigo, que a gente gravou a música, a música Peggy e tal. E foi a música, carro-chefe até hoje. Aquele CD, aquele CD foi vendido 2 milhões. Quando eu saí da banda, a banda tinha vendido 2 milhões de CD. A gente ganhou disso, diamante, duplo. Diamante e duplo. A maior premiação de um artista era, né? Quando se vendia CD. Hoje, eles inventam. Eu acho que é através do... Inventa um monte de coisa pra dar pra ele. É, né? Dos downloads, não sei de que, né? É, sim. Das plataformas. Antigamente era, entende, vendagem. Então, a maior conquista de um artista era um CD de diamante. Porque era de prata... Isso era o volume 10 da Caviana, não é isso? Era de prata, bronze, ouro. Era um negócio assim. Categoria de... É, era as categorias. Até o diamante. O diamante era o mais... A patente mais alta. E nós recebemos 2. De uma vez, assim. Foi. 2 a gente recebeu. Pressão, viu, cara? Foi. 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 Foi.